Cleiton Lobo é um dos delegados envolvidos na procura por o Anderson Mota Protássio. Foi ele quem ouviu o criminoso que se entregou à polícia na manhã do último sábado. Ele se manteve bastante calmo durante o ativo, admitiu que em nenhum momento foi agredido, no trajeto, por algum policial, mesmo na delegacia também não. Segundo ele, ele acordava bem cedo, 5 horas da manhã, após dormir na mata, na região do Cerrado. Segundo ele, em nenhum momento ele dormiu em local fechado, local habitado, coberto, não digo habitado, mas coberto, porque tem muitos locais abandonados nessas sedes de fazendas e chacras. O Anderson se entregou na unidade policial de Gameleira de Goiás, a 100 quilômetros de Goiânia. Antes, ele invadiu uma fazenda da zona rural da região. A moradora do local, Sinda Maria, foi quem o convenceu a se entregar. A versão de o Anderson é a mesma da mulher. Segundo ele, ele anunciou um roubo na casa da Sinda, acho que por volta de 6 e pouco da manhã. E ela estava no quarto, orando, e na sequência, segundo ele, ela manteve a calma. Perguntou para ele, pediu para ele se acalmar primeiramente, por causa das circunstâncias, que ele estava com uma arma. E na sequência, perguntou se ele tinha fome, perguntou, ele falou que sim, que estava com muita fome, com muito frio, porque tinha passado a noite na madrugada e estava chovendo, estava todo molhado. Ela deu comida para ele, conversou com ele, perguntou se ele era o rapaz que estava fugindo da polícia, se ele admitiu que sim, ela falou que o risco dele morrer era muito grande, que ele tinha que se entregar, que ele relacionou até o caso do Lázaro, o que tinha acontecido com o Lázaro. Resumindo, ela foi convencendo ele da necessidade de se apresentar. No depoimento, o Anderson contou que tinha um aparelho celular, mas que só usava para saber das horas e mantinha este aparelho desligado para não acabar a bateria. Durante o tempo todo em que esteve foragido, ele carregava também o revólver calibre .38, que roubou na casa do patrão no dia do triplo homicídio em Corumbá de Goiás. A arma foi apreendida no dia da prisão de Anderson. Para o delegado, ele também contou detalhes dos homicídios que cometeu. Segundo ele, teve uma discussão com a Ranieri, por ciúmes dela, do contato que ele estava tendo com as primas dela, e isso foi o motivo então da discussão, discutiram sobre isso. Ele ficou nervoso, segundo ele, fez uso de droga, fez uso de cocaína, tirou um copo no chão, nesse momento ela pegou uma faca na pia, essa situação toda aconteceu na cozinha da casa. E ele, naquele embate ali com ela, empurrou e ela caiu ao solo desmaiada. Ele pegou a faca que caiu no chão e efetou um golpe no pescoço da Ranieri. A criança, a encheada, a garotinha de dois anos, que estava na cozinha também, assistiu toda a cena. E ele, depois de matar a mulher, matou a criança com uma facada no peito dela. O delegado acredita que o Anderson tem o perfil de matar mulheres. Roberto, o fazendeiro que morreu baleado, foi uma exceção. Além disso, a polícia quer saber quais são os crimes que ele cometeu no Maranhão, quando ainda era menor de idade. Existem informações que nós conseguimos, inclusive com uma ex-mulher dele, de que, na verdade, ele tem um feminicídio lá no Maranhão, quando ele era menor de idade. 13 anos. É isso, já na oitiva dele, ele admite que com 13 anos matou um homem. Então, ainda temos, então, que confirmar se se trata de uma mulher lá no Maranhão ou se realmente é o que ele disse no interrogatório acerca de ter matado um homem. O Anderson foi transferido para o núcleo de custódia em Aparecida de Goiânia e deve passar por audiência de custódia ainda nesta segunda-feira.